Mansalha da bala eles. Aí é o que eu tô tirando na casa lá. Abri outra aqui, tem uma submetralhadora aqui. Uma submetralhadora aqui, uma sub. Que zoado. Colei aqui já, colei aqui já. Pra pegar eles... Onde é que é o tanque? É debaixo da barragem? Não, é aqui ó. Tem um... é o blindado. Não é o tanque não. É porque tem vezes que vem um tanque. Em vez de vir o blindado. Opa! Ele tá na casa, ele tá na casa. Tem gente que ir pra aí, tem gente que ir pra aí. O que? Lá ajudava o Ramon lá do cara. Puta que pariu. Agora deu ruim, pior que eu avancei aqui pra pegar eles. Puta merda. Ah, caralho. Aí tá na casa amarela aí ó. Tô chegando, segura. Muito na merda. E os caras lá da outra ponte? Não tira, ele cai, mano. Passei e foi a faca nele. Ó, foi ele quem me matou, fi. Minha, nossa senhora. O cara me matou ainda. Eu passei a faca nele e foi ele quem me matou na faca. Vai viajar isso aí, véi. E eu, hein? E eu, então entendi não. Foi facada contra facada ali. Ah, caralho. Fiquei puto agora. Então, quinta aí, galera. Quinta aí, quinta aí. Tem um colete médio aqui, ó. Joga uma solo, véi. Tem um colete médio aqui, ó. Os caras tá lá ainda, ó. Vamos pegar eles na ponte, vamos pegar eles na ponte. Matei um. Ai. Tô com MG, fi. Oxi. Um do meio eu matei, mas tem dois lá longe. Já vi os longe já. MG, deitei no chão e sarrei o cara. Ele tá aí, ó. Aê, boa. Finalizei, finalizei. Tô esperando vocês pra poder pegar os outros. Vou pegar o blindado aqui, ó. Vem na frente. Aqui é MG, porra. Pega o blindado e vai. Finalizei. Matei dois. Agora acabou minha bala, hein. Vai de blindado, vai de blindado. Eu vou entrando no blindado também. Vai, 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 vai. Porra. Eita. Sai fora, fi. Puxei. Eita, caí. Você matou ele, você matou ele. Caralho, mano. Você morreu, véi. Morri, darada não. O acolete. Essa arma é muito ruim, véi. Essa porra não destrói não, véi? Não, mano. Matei, matei. Foi? Não destrói isso aqui, véi. Que mentira, véi. É, saco de areia, caralho. Matei três. Eu tenho que trocar de arma, véi. Não destrói isso aqui, véi. Eu nem sei quantos que eu matei. Acho que foi um ou dois. Não destrói não, saco de areia. Você pegou o colete dois aqui, do menino? Não, tá aí. Peguei o colete dois. Vocês dois já tem colete dois, cara. Eu quero munição de fuzil. Usa a placa de ferro pra vocês fazerem a missão. Olha o fogo. Olha o fogo, caralho. Corre. Munição de fuzil, pelo amor. Joga vocês dois aí agora. Um aí. Não, já já nós morre. Pô, vai ter como descer na barrada ali, que você viu? Vamos rushar, falou, Arlan? De qualquer jeito, nós rusha. Um dia eu vi tiro. Aí os caras já entram. Mano, a MG é foda. Botou ela num lugar. Outro colete dois. Aí, garoto. Ai, corre, porra. Eu tô usando o SML também. Você tá usando o MG? Não, eu larguei o MG. Agora eu tenho munição dela aqui. Eu tenho que jogar fora. É qual? É SML? Não. De MG. MG é ML. ML. Machine... O... O... O G é L. Pra nós. ML, é. Mas o L é o que, então? É o G. Mast. Sub Machine... É... O que? Não sei. Ai, carai. Me fodi. Ai, porra. Filha da puta. Corre reto, porra. Você tá correndo pra baixo. É, eu tô correndo reto. Carro aqui na frente. Carro aqui na frente, ó. Porra, essa merda não passa do fogo, mano? Minha frente, não. Minha frente. Aqui na minha frente, o cara aqui, ó. O cara sumiu, velho. Cadê? Ah, ele ali, ó. Oh, tem mais, fodeu. Mais de um. Eles erraram o tiro, eles são ruins, não são bons não. Relaxa, esse cara não é bom, velho. Só que você tem que pegar um cover aí, Alan. Deita aí. Aí, na beira das árvores aí, ó. Eles são ruins de bala, tô falando. É o da direita que você te acertou, tá, Alan? Eu ouvi, eu ouvi. Tô me curando aqui, fi. Caralho, esse cara tá me... ...pegaçando aqui. Tem um monte de X. Puxa esse daqui aí, tá? Boa. Dá a volta de pegar esse de cima aí, agora. Dá a agulhada e... Ah, caralho. Tô falando que é bugado dessa porra? Ah, tá caindo sozinho o bagulho, velho. Vai tomar no cu, mano. Praço bugado do caralho. Vai se foder. Tá em cima, na esquerda. Aí, vindo. Nossa, boa. Bugaram muito. Cadê o Kaká ali? Cabo, fi. Matou, cabo. Pera aí! Caralho, o chute caindo. Eu quero a bala de... Caralho. 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 Tá aqui, correu o UFOs. Tá na beira do UFOs aqui, ó. Tá... Porque desilizou os... Os... Os itens. Nossa, farra morrer, velho. A bala que eu queria correu de mim, velho. Fã no cu. Vô, malandro. Cadê você? Ó a lana na parada. Ó o fogo aí, velho. Sai daí! Pega umas coisas aqui, hein, fi. Ó aí. Ai, caralho. Recolete. Ai, caralho. Vocês já completaram a parte da placa. Puts. Falta quantos? Não tá aparecendo pra mim. Vinte e nove vivos. Vixe. Muito cara vivo ainda. Reset no papão. Vinte e nove. Só a gente serve EPR pra isso acontecer. Se fosse no NA, já tinha pouca já. Nessa safe. Ó o carro aí, ó. Ó lá, passou lá no meio da cidade. Vamo. Ó o carro passou lá no meio. E pra quantidade de gente, cara, a safe tá grande. Ó o tanque aí em cima. Puta que pariu. Nossa. Tomei. Peraí. Meu Deus. Só corre, véi. Vai, caralho. Corre, que o fogo vai pegar ele lá. Corre, corre. Ele vai sair do coisa. Peraí, eles vão tomando dano. Tem o carrinho, tem o carrinho aqui, ó. Aiiiihiii. Não, pega não, pô. Pega não, isso aí. Eu vou amadar essa porra aqui, fi. O fogo... Fogo, que é a grande, fi. Bota, chega a nada. ai agora to chegando ai o tanque da só um ai meu deus to preso aqui nossa o ovo todo fodido ai meu deus do céu ta bem que ta na descida o veiculo ali é um blindado quando é tanque não o outro era tanque explodindo tudo ai ai merda tinha um cara com você ai você matou o cara já matei dois ai socorro ah era dois era só dois boa matou sete já tem 3 explodindo ai tem mais um cara ai eu falei que tinha mais um em cima ai 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 em cima ai o o cara não voa ai vei o cara não voa ai vei pegaram pelas costa caralho caralho nove eliminações vai tomar no bolo calma ai não mano não gosto disso não injeção injeção ai caralho travou porra porra tanto de tiro que eu dei no cara vei porra eu curei você em vez de curar eu que viagem é essa hahaha ai se chegar com a seringa beira do cara você cura o amigo ah não não tem bala para essa porra cura tem como curar o cara em pé curei o amigo ali ó não você curou em pé não não vei eu passei a joguei a kit nele gringa granada granada aqui granada não tem os cara não tem coisa vei uff você tem cura é só apertar o botão e curar não sei os cara to procurando colete tem placa ai não nossa eu troquei de arma ah foda-se peguei ela sem bala vei de novo ah você tem sinalizador lembra disso se quiser jogar ela na ponta da safe quando vocês for entrar para saber ta ligado 15 vivos que bala que é se bem que eu só tenho duas bala aqui é bala de mg ah não tem peguei uma ali peguei uma camina aqui sim eu vou jogar o sinalizador é joga pra frente pra reta da safe na direita tira ai na direita vamo lá vamo ruxar vamo sinalizador vamo sinalizador melhor você já vai saber mais fácil joga pro alto isso um cara é um cara sozinho um cara aqui na frente ele vai ter que sair da casa morreu acho não matei já morreu direto morreu direto era um sozinho o sinalizador apareceu na esquerda agora tinha aparecido na esquerda em cima na beira da estrada tá hucha rio não apareceu ninguém né olha lá 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 eee na esquerda ali na Arvore lua olá na gravidade olha no radar olá apareceu não vou fecheza Ae, a arma de cima nao Ae, na direita ai, tem dois, tem mais dois Cadê o Alan? Tô tirando o Neys aqui de longe Agora eu errei tiro em Nossa, você ta fazendo a limpa vei Tadouf, você ta jogando muitos Os cara quase não te acertaram nada Derrubou um, falta um agora Ajuda o Ufos aqui, sobe O Ufos vai cair Se você não chegar Ah, mano Caralho Caralho Tô na merda ele, Alan O Ufos jogou pra caralho Matou? Boa garoto Quantos minutos que tem nessa porra Vocês tem vinte segundos pra fazer tudo E correr do fogo Vinte segundos, hein Não, caralho, pega a cura Filho da puta Opa Ai, outro cara, ai, ai E já era, vamo morrer Eu não tenho seringa, mano Vou tentar te salvar Ah, morri Caralho O cara só tinha um tracinho de vida O cara só tinha um tracinho de vida O cara tentou reviver lá, vai morrer tudo no fogo Olha lá, olha lá, olha lá Vai morrer no fogo mesmo Vai morrer tudo no fogo, ele parou pra revivir o cara Ah, morreu Mas o outro saiu vivo Mas o outro saiu vivo Ah, não, chegou outro squad, cara Era outro squad Era outro squad já, fi Bora, bora, bora Já era mais três caras ficando Caralho, eu matei onze, mano Esses caras é foguinho, eles chegaram dentro fogo Chegaram depois, é Que merda Deu azar demais, mano Deu azar demais, vixi Ainda peguei um desses que chegou no fogo Caralho Tava pegando mais munição ali Pufo jogou pra caralho, pensei que tu tava com hack Tadou, jogou muito velho Pai, três mil e seiscentos pontos Matei onze Aí, o cara jogou tanto que sai dentro do nosso squad Aí, ó Tão falando, desilmente pra caralho Cê tava com Qual arma? STG STG sem mira sem nada Essa arma mais, STG É o bicho né STG é a melhor arma que tem nesse jogo, véi Ela é boa demais Ela sem mira sem nada é melhor que as outras Aí, pra completar eu usava a MP40 A mira padrão dela é melhor que as outras, cara De todas É melhor que aquela mira lá de De ferro lá com o treco Todo embaçado É É É tipo a carnava de outro com o negócio embaçado Ou com a mira de ferro Eu prefiro com a mira de ferro do que o negócio embaçado Eu podia ter tentado não te reviver e matar dos cara, tá ligado? Mas aí eu quis reviver pra acabar logo Era três também né mano Dava pra eu me rilar ali de boa Andando pra tu, correndo pra outro lugar Mas aí os cara ia te finalizar Quando a gente começa a pegar a manha de trocar, é Colocar cura Coloca as placas Corre, troca de arma Recarrega, pula no chão, mira, atira Fica mó da hora véi Faz um monte de coisa apertando um monte de botão Masca, masca, deu boa O negócio é jogar as granadas Começa a jogar os negócio aí, aperta Aperta o inventário, sabe? Você bota ali as lança granada Agora eu quero ver o UFOs jogar desse jeito Quando nós estamos full de squad Ah, vocês matam todo mundo? Não dá pra jogar assim Quando eu meio os cara, vocês matam Eu arrebento os cara, você vai lá e tum Dá um tirinho Mas aí você joga bem O sniper também, vixi O time tá bom, cara Se der pra reunir a galera aí quase todo dia Nós quatro Dá mesmo pra nós brocair Todo mundo joga bem, pô Igual Enquanto eu to flanqueando o maluco aí que joga de sniper Segura E aí E aí Ahm Vamos Aqui, ó Marcou? Marcou. Pô, eu tô offline? Que porra é essa, mano? Ixi, não gravou nada. Sério, não gravou nada. Que você não gravou, matou 11 caras. Caralho, você podia botar lá no YouTube, em qualquer lugar que você ia recrear o... Gravou sim, eu tô zoando. É meu notebook que tá me trolando. Bota aí, fio. É, recorde BR, bota aí, recorde BR, fio. Eu acho que gravou, tá meio bugado, se vocês pudessem ver. Se gravou aí, bota aí, recorde BR, 11 kills já, fio, do BF5. Deixa eu ver o Mixer. O Mixer gravou, o Mixer é foda. Aqui foi o que aconteceu o negócio. Ah, gravou no Mixer, galera. Gravou tudinho no Mixer. A Twitch tá bugando, mano. Foi, ele era do lado ali. Aí eu coloco, depois de reencarnar Jesus, aí eu boto... Virou é, virou. Virou, olha lá, sai matando todo mundo. Virou Jesus mesmo, matando todo mundo. A gente caiu aonde que eu não vi? Não vi, reparei o local. Vou pegar, tô usando, ó. Então é sniper ali no vermelho ali, onde eu marquei. Vou pegar. Aqui, né. É aquela que atira rápido, o MK4 lá. Caralho. Mano, olha só isso. Não consegue subir uma pedrinha, mano. Tem um MG aqui. Eu tô com a ZH. Não, não sei não. Eu tô com uma arma só, velho. Tem um MG P2 aqui. Tem um sniper ali nessa casa amarela. Dá um sniper pra mim. Peguei ali em field. Vamos avançando reta de render, velho. É hora da, velho. Podia, podia botar logo. Cês tão ouvindo isso aí? Tô. Tão pegando aquele tanque lá de cima. Cês pegaram a Snipe? Tá de SMG aqui, peguei. Cê pegou? Eu tô só de 12, mano. Aí. Tá doido, mano. Ah, cês não deixaram nada pra mim? Eu marquei MG 42, eu marquei um monte de coisa. Snipe. Ah, vou só de 12 mesmo. Tá nada, não. Relaxa que nós te dropa um negócio lá pra frente. Só vem vindo, negado. Vem vindo aqui, ó. Tem uma arma pra tu aqui, ó. Snipe tá sem bala aqui. A ZH. Essa aí foi que eu dropei. No meio da... Aqui, ó. M1 a 1. Só pegar aí. Nem peguei as balas, não. Deixei pra tu. Tá aqui, ó. M1 a 1 aqui, ó. Você tá... Nossa, o Snipe tá lá do outro lado, galera. Eu tô seguindo vocês, mano. Tá aqui, pô. Eeeeee. Aqui é a arma aqui. Cê tá sem arma, ó. Não tá aqui, ó. Que arma aí, ó. Stain. Tem a Stain aqui, ó. Tem dentro. Tá aí. Nossa, não. Essa arma não pega, não. Essa arma é ruim pra caralho. Eu vou com a 12 aqui. Isso aí não. Tá maluco? O quê? A Stain? É. A Stain é que quase não tem recuo ela, fi. Mas ela tira... Parece tiro de festim, essa porra. Você mesmo falou pra mim ontem que ela era boa, caralho? A Brain. Não Stain. A Brain. A Brain é boa. É boa também. Você não vai pegar, não. Tá aqui no meio da pista aqui, ó. Parei de marcar. Tô indo aí. Tô indo nadando. E os cara foi pro lado contrário de você, véi. Meu Deus, véi. Foram pra uma casinha só ali no meio do nada. Ih, o fogo tá vindo. É. E vocês foram pro outro lado, cara. É aqui, mano. No meio aqui, ó. Cê tá indo pro lado. Não esquece. A gente tem que abrir um bunker, né? Onde é que tem aqui agora? Tá no meio aí do... Do bagulho aí. No meio do quê? Perto do carro? É... Aqui assim, ó. Mais ou menos. Tem um colete médio aqui na casinha aqui, vermelho aqui, ó. No caminho aqui. O cara... Quem chegar primeiro leva o colete médio. Provavelmente vai ser o UFSS. Que vai levar. Já to. Tem uma STAM aqui, ó. Peguei a... A Suomi no meio do caminho Carro 98 aqui ó, carro 98 aqui ó Doidão que gosta de jogar de sniper aí ó Tem mira? Não, é aquela no ferro É, mas lá alguns pegou Peguei, agaça 12 aqui que não presta não Doido Os caras vão ter que vir aqui nessa... Eu tô com aquela outra, é a... Linfield, tô com a Linfield Ó, Linfield é boa, cara Ó, ó, ó Ela atira mais rápido Ela atira rápido, é Vocês ouviram aí, né galera? Ouvi, ouvi Pra perto ela é boa, porque como ela atira rápido, mas... É, tudo mesmo Acho que os caras Eles sumiram ali Eles devem estar indo pra... 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 Por B ali, será? Não, né? Minhas armas tá muito suada ainda Ai, tô com duas armas verdes Vocês tem bala SML aí? Tem... Tem... Tem SML, SML... Sobrando aí? Se tiver sobrando Garotinho Na frente dele Tem que matar logo Os caras de trás vão vir Boa, caiu direto Deixa eu trocar de arma Pelo amor de Deus Opa, eu quero Vou pegar uma Não, eu não peguei nenhuma Agora eu tô com uma É a arma de 20 tiros Não é bom não, mas fazer o que? Mano, alguém estoura Estoura esse negócio aqui Tem uma caixa aqui Esse negócio tá dentro da caixa Olha outra proteção média aqui Tá todo mundo fugir Tem umas placas aqui Tem três placas aqui de aço Munição de SML Fica esperto ali Fica esperto nos 350 graus Aqueles caras que nós vivem Vou pegar um negócio aqui rapidinho Vou deitar aqui na casa Mas daqui a pouco já tô indo Tem muita munição que isso aqui ele pegaram De que? SML Quero Ah, mas eu já mudei Mudei já Mudei Agora eu quero ML mesmo Dá pra pegar ML eu acho Esperar o menino voltar Nossa Nossa O cara tava olhando pro chão Não sei o que que tava olhando Cheguei e fuzilei ele Eu dei cinco headshots nele E não matou Você pira Só viu aquele coletezinho Aí depois eu tirei no peito e matou Drop caindo aqui Perto Lá ali na frente Lá lá na frente Escutando o pato Isso é vocês Vamos colocar aqui cada um numa casa Tô subindo aqui pra ver se aqueles caras tá vindo pra cá Eles ouviram o tiro e não vieram pra cá Ó tem um B ali na frente E o fogo tá vindo Vamos correr aqui no B aqui Vamos correr no B aqui Slip ele depois ele vem Se matarem ele aqui Sozinho Mata não Tá deitado Tudo aberto Ninguém vai entrar Chamaram o drop do lado Eu acho que talvez não dê tempo não Porque ele tá fechando no B esse fogo aí Tocorra guys Voltei Vem pra B Vem pra B Será que dá tempo? Dá tempo não hein velho O fogo muito rápido Dá não O fogo vai Vai Tenta né Nós em quatro dá tempo Quatro dá tempo Quatro dá tempo Eu tô em crise aqui Se eu chegar né Fica de olho na Fica de olho na Montanha aqui em cima Ó ele cura aqui Ah não É capturando Quando ele vai ser cimento A gente tá curando Só dá doido Vem deram Opa Sou eu Já chegou Cara que deitadinho Cada um pega um ponto aí Fica loucado aí Por isso que eu falo velho Eu sou um ruxo sinistro Cada um pega um ponto aí E se esconde Porque esse negro Tinha negro aqui perto Ah eu quero essa A doze coisada aí Eu não quero nada Não tem nada pra mim Ah não Pegaram Ah eu quero ela Ah não tem munição de fuzil não Deixa que Ah não Não é não Pega os piruzinhos aí De jogar granada aí Estola a granada aí ML não tinha não Tinha uma bala de ML aí não Pega aí os piruzinhos De jogar granada aí Granada Fez furante Ó o fogo Ó o fogo Tinha outro Tinha outro lá Light machine Tem alguém Tem bala? É eu tô precisando também Eu tô com duas SCML Agora que eu fui ver meu jogo aqui Eu vou ter que voltar no fogo Pegar uma arma lá Eu troquei uma meada Eita porra Alago estranho Jogou uma só Eu tô 32-0 Nas duas armas Nossa Ó tiro Não é tiro não É o fogo Ó o A aqui O A é aqui do lado Em barragem Pegar o A se quiser também E tem o B O B tá lá dentro O B tá na safe Um minutinho Um minutinho Vamos pra onde? Pra safe Pro B? É Pode ser 600 metros Não o B tá do outro lado Eu tô com uma barragem aqui Qualquer coisa eu jogo Ih o BTK tá matando todo mundo Olha lá Ih velho De novo os mesmo Cara Tô com a barragem Os BTK Eles tão aí Matando todo mundo Pra mim não aparece não Mané Eu tenho que botar essa opção Mataram o esquadrão inteiro ali Apareceu um monte Esses BTK É meio roubado Ah eles jogam certinho Né velho Aqui munição de ML aqui Ah vamos enfrentar eles Eles tem coisa É SML Dinamite Dinamite aqui também Ó Snipe aqui Snipe eu quero De ML SML eu vou jogar fora Ó mais munição de ML Aqui ó SML aqui ó Machine Gun Viu? Joguei fora SML Tem outra Tem outra Brain aqui velho Machine Gun Tem 3 pentes de bala lá Cadê a Brain? Cadê a Brain? Naquela casinha ali branca Puta que pariu Quero ela 30 bala É mais do que essa costa aqui E tem 3 Não tem várias bala aí dentro Várias munição de Machine Gun Ô delícia Tem munição de Machine Gun aqui ó Pô velho Pega tem uma Granadona aqui ó Granada anti-tank Isso aqui não é Brain não cara É FG-42 Mesma coisa Tem a Brain também aí Tem? Tem achei Pô mano tem Granada anti-tank aqui Quem vem querer? Pega aqui Tinha uns gatilhas anti-tank no final GK 98 Olha lá Sem mira também igual Um ficar pra outro Eu tenho um míssil aqui Ô Bazuca Livre Bora que o fogo tá chegando Granada anti-tank aqui Que vocês não pegam velho Carregar essas coisas Cuidado que é os BTK Ela é anti-tank Mas ela mata os caras Os BTK tá no final aí Tem só 3 esquadrão Falta aí Qualquer sem Ô Só É só 3 esquadrão Isso mesmo Ó tiro de Sniper eu ouvi Vamos subir aqui devagarzinho Nossa eu entrei pro fogo Pior que é o ponto Olha os caras que vindo lá embaixo 130 É os BTK Abaixa Abaixa Eu acho que eu vou atacar Anti-aero lá O que vocês acham? Quatro caras A gente tem que ir pra lá Vocês sabem né O fogo tá vindo atrás de nós Galera vocês estão me ouvindo? A safe é aqui em cima Eu tô